Vamos para o lote número 2. Lote número 2, senhores, nós temos um Chevrolet Prisma 1.4, automático RTZ, ano 2015, modelo 2015. Para esse Prisma, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 26.500, senhores. Aceitando ofertas superiores a R$ 26.500, é Chevrolet Prisma 1.4, automático RTZ, ano e modelo 2015. Senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 26.500, até agora R$ 27.000. R$ 27.000 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 27.000, 27, 27, 27, 27, 27 mil e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 27.000, 27 mil, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional, senhores. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de R$ 27.000, é Chevrolet Prisma 1.4, automático RTZ, ano e modelo 2015, eu tenho agora oferta de R$ 27.500, eu tenho agora R$ 28.000, 28 oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 28.000, 28 mil e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 28.000, 28 mil, senhores, eu tenho. Ainda precisa ouvir um pouquinho mais, R$ 28.000, ainda oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? R$ 28.500, 28.500, 28.500, oferta online, senhores, eu tenho R$ 28.500, 28.500 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 28.500, 28.500, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional, eu tenho agora R$ 29.000, 29 mil e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 29.000, 29, 29, 29, 29, 29 mil, senhores, eu tenho. É a Chevrolet Prisma, ano e modelo 2015, senhores, vou pegar oferta condicional, no valor de R$ 29.000, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, vou pegar oferta condicional de R$ 29.000, é a Chevrolet Prisma, ano e modelo 2015, R$ 29.000, condicional, senhores, alguém mais? R$ 29.500, 29.500, e quanto mais, eu tenho R$ 29.500, 29.500, oferta presencial, eu tenho R$ 30.000, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 30 mil, 30 mil, senhores, eu tenho. Chevrolet Prisma, ano e modelo 2015, R$ 30.500, 30 mil, 30 mil, 30 mil, e quanto mais, eu tenho R$ 30.500, 30 mil, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, no valor de R$ 30.500, alguém mais? Tem interesse? É a última oportunidade, senhores, vou pegar oferta condicional de R$ 30.500,00, Chevrolet Prisma, ano e modelo 2015, R$ 30.500, eu tenho agora R$ 31.000, 31 mil, oferta online, senhores, eu tenho R$ 31.000, 31,31, 31 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 31 mil, 31 mil, senhores, eu tenho. Ainda preciso abrir um pouquinho mais, R$ 31 mil, senhores, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última, tem R$ 31.500,00, R$ 31.500,00, é oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 31.500,00, R$ 31.500,00, R$ 31.500,00, R$ 31.500,00, R$ 31.500,00, que eu tenho agora R$ 32.000, R$ 32.000, quanto mais, eu tenho R$ 32.000, R$ 32.000, senhores, eu tenho, não preciso abrir um pouquinho mais, R$ 32.000,00, ainda condicional, senhoras e R$ 32.000,00, a Chevrolet Prisma, 1.4 automático, RTZ, ano e modelo 2015, R$ 32.000,00, condicional, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, R$ 32.500,00. R$ 32.500,00, é oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, R$ 32.500,00, senhores, eu tenho oferta presencial, R$ 22.500,00, R$ 32.500,00, R$ 33.000,00, Discovery, 33 mil? 33 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 33 mil? 33, 33, 33. 33 mil, senhores, eu tenho, está bem próximo. Preciso ver um pouquinho mais, por enquanto, condicional. 33 mil, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, vou pegar uma oferta condicional no valor de 33 mil. É Chevrolet Prisma 1.4, automática DTZ, ano de modelo 2015, 33 mil. Condicional, senhores, alguém mais tem interesse? Podem ser rápida, pegando oferta condicional no valor de 33 mil. Vamos para o lote número 3, senhores, lote número 3. Nós temos um Fiat Argo Drive, ano de 2019, modelo 2020. Tem oferta no valor de 36 mil e 900. 36 mil e 900 de quanto mais, eu tenho 36 mil e 900. 37 mil e 400. 37 mil e 900. 37 mil e 900 de quanto mais, eu tenho 37 mil e 900. 37 mil e 900, eu tenho 38 mil e 400. 38 mil e 900. 38 mil e 900 e quanto mais, eu tenho 38 mil e 900. 38 mil e 900, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. Tenho agora 39 mil e 400. 39 mil e 400, oferta online, eu tenho 39 mil e 400. 39 mil e 900. 39 mil e 900, senhores, eu tenho, vou vender. Tenho agora 40 mil e 400 online. 40 mil e 400 é oferta online. 40 mil e 900 é presencial. 40 mil e 900, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. R$ 40.900, uma Tem agora R$ 41.400 R$ 41.400, oferta online tem R$ 41.400 R$ 41.400, tem agora R$ 41.900 R$ 41.900, enquanto mais eu tenho R$ 41.900, tem agora R$ 42.400 R$ 42.400, enquanto mais eu tenho R$ 42.400 R$ 42.400, uma R$ 42.400, senhores, eu tenho e vou vender Duas R$ 42.400, senhores, alguém mais R$ 42.400, vendido online Vamos para o lote número 26, nós temos um Peugeot 2008 Alure Era em 2016, mandou em 2017 Tem oferta no valor de R$ 38.700, R$ 39.200 agora R$ 39.200, enquanto mais eu tenho R$ 39.700 R$ 39.700, senhores, eu tenho e vou vender R$ 39.700, uma R$ 40.200, R$ 40.200, enquanto mais eu tenho R$ 40.200, R$ 40.200, eu tenho R$ 40.700, R$ 40.700, senhores, eu tenho e vou vender R$ 40.700, uma R$ 40.700, senhores, eu tenho e vou vender Duas R$ 40.700, vendido Passamos ao lote 37 É um Mitsubishi, um ASX 2.0 2011 para 2012 Mitsubishi, lote 37 Eu tenho uma oferta inicial nesse ASX para R$ 36.500 R$ 36.500 é o lance no lote 37, esse Mitsubishi ASX 2.0 2011 para 2012, um veículo completo com ar, vidro, direção e câmbio automático Eu tenho um lance para R$ 37.500 e preciso evoluir pouca coisa a mais R$ 37.500 eu tenho uma oferta a R$ 38.000 R$ 38.000,00 em lote 37, eu tenho uma oferta de R$ 38.500 R$ 38.500 eu tenho uma oferta, mas ainda é condicional R$ 38.500 pelo Mitsubishi ASX 2.0 Alguém mais tem 3 que fazer um lance superior a R$ 38.500 nesse Mitsubishi? R$ 38.500 eu tenho R$ 39.000 R$ 39.000 R$ 39.000 eu tenho uma oferta e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender Tenho confirmado R$ 39.500 R$ 39.500 do lote 37 eu tenho uma oferta e já posso vender R$ 39.500 R$ 40.000 R$ 40.000 o lance do ASX eu tenho R$ 40.000 R$ 40.000 R$ 40.000 R$ 40.500 R$ 40.500 R$ 40.500 pelo lote 37 Uma R$ 40.500 no Mitsubishi ASX Duas R$ 41.000 R$ 41.000 o lance agora do Mitsubishi do lote 37 eu tenho R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 pelo Mitsubishi R$ 42.000 R$ 41.000 R$ 41.000 R$ 41.000 É venda Próximo lote é o R$ 45.000 é Volkswagen Golf 2.0 GT 2010 modelo 2011 Golf lote R$ 45.000 Tem uma oferta inicial no Golf para R$ 29.600 R$ 29.600 é Volkswagen Golf 2.0 GT 2010 modelo 2011 é um veículo com ar vidro direção Eu tenho uma oferta para R$ 29.600 e preciso evoluir mais R$ 29.600 pelo Golf eu tenho uma oferta mas ainda é condicional Alguém mais se interesse fazer alguma oferta superior a R$ 29.600 nesse Volkswagen Golf Algum lance superior a R$ 29.600 R$ 30.100 R$ 30.100 pelo Volkswagen Golf lote 45 eu tenho R$ 30.100 R$ 30.100, R$ 30.100, R$ 30.100, R$ 30.100 eu tenho uma oferta pelo Golf e preciso de pouca coisa mais Alguém mais se interesse nesse Golf? R$ 30.100 é o lance Alguém mais? podem encerrar, pode ser condicional 30 e 100, 30 mil e 100 condicional